Foi bom, foi uma sensação que há muito tempo ansiava, não sei explicar, não há palavras para descrever aquilo que se sente quando se sobe a um pódio de um grande campeonato. Quando tinha o terceiro lugar quase garantido, pensei, pensei que aquele era o meu momento, quando cortei a meta, chegou o meu dia, vou ao pódio, finalmente vou ao pódio, pensamos um bocado, dá para pensar em tudo. Eu, a minha prova pessoalmente, para mim claro que não correu muito bem, sofri muito quase desde o início, tive que parar antes da segunda volta, ainda bem que não o fiz, senti-me melhor um pouco depois, e quando ia para parar, porque já estava a sofrer para o lado normal, disseram-me que a equipa ia em segundo, e foi um sacrifício muito, muito grande de terminar, mas acho que valeu a pena, eu ia ficar com a minha consciência muito mal se não o tivesse feito, e agradeço a Deus por me ajudar a ter terminado. Digo à minha família e aos meus amigos que estão sempre comigo. A Dianinha. E a Dianinha. A Dianinha. Apesar de não ter terminado, porque já ia com muitas dores desde o quarto quilómetro, mas pronto, o trabalho estava feito, e é uma boa sensação correr um grande campeonato, e saio daqui com certeza com uma aprendizagem. A Dianinha. 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 A Dianinha.